Foi noticiado nesta quarta-feira pelo Comitê de Enfrentamento da Covid-19 junto com o Governo do Estado, nas redes sociais, o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos e também em locais fechados. A notícia foi dada pelo Governador do Amazonas nas redes sociais que recomenda esse fim tanto em locais abertos quanto fechados aqui em todo o Estado do Amazonas. Sendo uma recomendação, cabe aos prefeitos dos municípios aderirem à decisão que será publicada no Diário Oficial do Estado do Amazonas. Vale ressaltar que diante da situação da pandemia da Covid-19 analisada nos últimos dias, que é baixa, o Governo do Amazonas decidiu diante de uma reunião que aconteceu desde a segunda-feira. Aos idosos de 70 anos de idade e as pessoas que têm síndromes gripais podem utilizar essas máscaras para se proteger da Covid.